Está em busca de novas indicações de séries turcas de romance entre um homem rico e uma mulher comum? Então confira nossa lista de hoje. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Essa é uma das listas mais vistas aqui do canal e vocês têm me pedido muito pra trazer uma parte 2. Então a pedido de vocês selecionei novas indicações nesse estilo. Mas antes de contar quais são as séries turcas que eu selecionei pro vídeo de hoje já deixa o like e se inscreve no canal porque assim você fica por dentro de tudo sobre as séries turcas. Se você está em busca de algo com romance mais maduro, Senisok Bekledin é a escolha certa. O protagonista dessa série é um empresário rico que construiu uma vida longe da sua família e que tem dado continuidade nos negócios da família, desde que herdou a empresa de seu avô. Do outro lado temos uma mulher que também carrega cicatrizes. Ela cresceu sem o pai e se tornou uma mulher independente trabalhando como fotógrafa. Os dois vão acabar entrando na vida um do outro de forma inesperada e a partir disso surgirá uma linda história de amor que é capaz de atravessar as fronteiras de Erzinka ao Catar. Indo além do romance, essa é uma série turca que nos trará uma história repleta de mistério, assassinato, questões familiares e um romance intenso. E por falar em romance intenso, em As Lavas Gesmeiremos acompanhar a história de um homem frio e insensível que não acredita no amor e não espera que um dia encontre. Por isso ele acaba concordando em se casar com uma mulher que não ama apenas para manter viva a linhagem da família. No entanto, ele logo percebe que essa não era uma boa ideia pois ele acaba se encontrando em um casamento com uma mulher que não ama e vivendo uma vida infeliz. Então ele decide se divorciar, mas sua esposa acaba sofrendo um acidente que a deixa em coma. Enquanto isso ele acaba conhecendo uma linda jovem que acabou de chegar em Istambul e que por coincidência é sobrinha de uma mulher que trabalha na casa deles. Eles acabam se apaixonando assim que se conhecem, mas ele mantém em segredo o fato de que é casado e as coisas se complicam mais ainda quando a esposa dele acorda do coma após três anos e está disposta a salvar seu casamento. Er que se verse. É uma série turca de romance estrelada pelo mesmo ator que protagoniza a série Ego. E aqui temos uma mulher que no passado se casou muito jovem com um homem que ela acreditava ser o amor da sua vida. Eles acabaram tendo dois filhos mas o casamento não durou muito. Agora no presente ela se encontra divorciada e tendo que criar seus dois filhos sozinha. Como o homem que ela acreditava ser o amor da sua vida acabou sendo um sapo. Ela não confia mais nos homens e não quer mais se envolver em um relacionamento. Mas a sua vida vai virar de cabeça pra baixo quando conhecer Kenan. Um rico empresário que por coincidência do destino acabou fechando parceria com a empresa onde ela trabalha. Assim que se conhecem eles são atraídos um pro outro de imediato. No entanto a chefe dela também está interessada nele. Em Zhenjinvei Oksu, nossa história se passa em um bairro em Istambul onde moram duas famílias que são o completo oposto uma da outra. Enquanto uma está lutando para manter o sustento dentro de casa. A outra família é composta por seus parentes ricos que sempre viveram uma vida de abundância. Como vivem em uma condição financeira melhor. Eles sempre os ajudaram dando dinheiro. No entanto quando Aicel encontra seu grande amor ela decide que não quer mais receber dinheiro de seus parentes ricos. Karan. É um homem frio que acabou de prender um ente querido. Esse é o único objetivo na vida e vingança. Mas ele não esperava acabar conhecendo uma jovem que irá mudar a sua vida completamente. Se você está em busca de algo fofo e divertido onde a gargalhada é garantida. Es que en idem é a escolha certa. A história começa quando a protagonista conhece um homem por quem se apaixona completamente e mesmo apesar do fato da sua família não aprovar a relação, ela decide se casar e ir morar com ele nos Estados Unidos. Eles acabam tendo um filho juntos, mas a relação não dura muito tempo. Agora devastada e com um bebê a tiracolo ela decide voltar para a Turquia. Já o protagonista é um homem rico que foi enviado pela sua família para os Estados Unidos para estudar. Eles acabam se conhecendo no voo de volta para a Turquia e enquanto ela ainda precisa de mais tempo para explicar para sua família que se tornou mãe solteira, ele está disposto a fazer de tudo para se livrar do casamento arranjado por seus pais. Então eles decidem fingir que estão em um relacionamento. Mas algo que começou apenas como uma mentirinha inocente vai acabar mudando suas vidas completamente. Lembrando que se você está procurando por indicações dubladas, não deixe de conferir nossa lista atualizada com indicações de séries turcas dubladas em português. Vou estar deixando o link do vídeo na descrição. E na Adnaesk é mais uma série turca hilária onde acompanhamos a história de amor entre uma mulher que se apaixonou pelo seu chefe. Essa é uma típica história de amor bem no estilo cão e gato porque ambos não se suportam eu sempre vou um faíscas quando estão juntos. Mas já sabemos onde isso vai dar, porque eles se odeiam mais a atração entre os dois exala tensão. Seguindo o mesmo estilo, Baoyunu também é uma série turca que nos trará uma história de amor entre uma mulher e seu chefe e ambos também não se suportam. No entanto aqui a história começa quando a protagonista acaba levando um pé na bunda de seu primeiro amor. Toda sua família é conhecida a gerações por ter azar no amor enquanto que ela sempre sonhou em ter o seu final feliz e ela acredita fielmente que só terá esse final feliz se se casar com o seu primeiro amor caso contrário viverá em uma maré de azar pelo resto de sua vida. Ela está disposta a driblar essa maré de azar então quando seu namorado termina com ela. Ela decide que não vai desistir tão fácil assim de seu primeiro amor e decide reconquistá-lo mas no meio de sua jornada ela acaba conhecendo um empresário rico e jovem que não acredita no amor mas que a atrai cada vez mais. Amor de aluguel é uma série turca de comédia romântica onde a protagonista é uma mulher trabalhadora que vive com sua avó e irmão. Ela trabalha como garçonete em um restaurante onde por pura coincidência acabou conhecendo um homem misterioso que a beijou e depois foi embora. Esse homem é um rico empresário que para se livrar de mais de um dos inúmeros encontros a cegas planejados por sua família decidiu beijar a protagonista e fingir que eles eram namorados acreditando que nunca mais se verão. No entanto o irmão dela acaba se envolvendo com agiotas e ela se vê responsável por pagar uma dívida enorme para salvar a vida de seu irmão. Desesperada e sem ter ideia do que fazer ela acaba recebendo uma proposta de uma mulher rica e misteriosa. Essa mulher propõe que ela comece a trabalhar na empresa de seu sobrinho e o seduza. Proposta essa que ela recusa logo de cara. Mas se tem outras opções para conseguir pagar a dívida de seu irmão ela acaba aceitando e ao chegar na empresa do sobrinho da mulher rica descobre que ele é o mesmo homem misterioso que a beijou. E como indicação bônus eu trouxe a série turca Lua Cheia. Não vou falar muito sobre ela porque já indiquei essa série turca recentemente aqui no canal e não quero que se torne algo repetitivo. Mas pra aqueles que não conhecem ou nunca ouviram falar. Basicamente essa é uma história de romance onde a protagonista é uma universitária que por indicação de um dos seus professores de culinária começa a trabalhar na casa de um empresário rico. Ele é um mulherengo que vai se ver tendo que amadurecer quando precisa lutar pela guarda de seu sobrinho. Como ele era um homem pegador e solteiro. A única forma de garantir que a criança teria um lugar seguro para morar era se casando e sossegando. Como a nossa protagonista desenvolveu afeto pela criança a ela. Acaba concordando em fingir estar em um relacionamento com o protagonista até conseguirem a guarda legal da criança. Mas o que acontece quando você mesmo começa a acreditar na sua própria mentira? Essas foram as nossas indicações de hoje. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilha com aquela amiga que está em busca de novas indicações de séries turcas com homem rico e mulher pobre. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Tchau.